A pintura em tecido, ela significa muito para a minha vida. Eu, quando tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, foi aí que eu entrei para o mundo da pintura em tecido e nem imaginava o que ela ia fazer anos depois. Eu comecei a pintar com essa idade, comecei já a ensinar as minhas minhas a pintar, né? Elas vinham na minha casa, eu ensinava pintura e, acredite, elas até pagavam para mim, para eu ensinar para elas. Então, eu ensinava elas, da mesma idade que eu, já tinha um grupo de meninas que eu ajudava e ensinava o que eu aprendia no curso e eu passava para elas. E, com o passar do tempo, eu fiz, naquela época, a gente fazia enxoval, fiz todo o meio enxoval. Aí, depois, eu me casei, tive filhos e eu parei um bom tempo de pintar. E, depois, aconteceu várias coisas bem difíceis na minha vida e eu estava a pressa de entrar numa depressão profunda. E, num certo dia, eu não tinha muito o que fazer, eu comprei umas tintas, bem poucas mesas, e fui fazer uma pintura e comecei a voltar a pintar. E, olha, hoje, o que eu posso dizer que a pintura era a minha vida? Ela é tudo, porque ela me tirou de uma depressão, ela me aliviou minha ansiedade, ela me deu autoestima. Eu agradeço, eu falo que é uma arte-terapia. Eu agradeço tanto a pintura, eu sou tão feliz em passar o que eu sei, porque eu sei de tantos benefícios que ela trouxe para mim. Eu agradeço tanto a pintura,